Ai, ai, minhas costas. Não aguento mais trabalhar. Ai, preciso descansar um pouquinho. Meu Deus do céu, o que foi que você tá reclamando aí já? Faz teu trabalho direito, vai fazer almoço. Tô morrendo de fome. É verdade, eu não aguento mais trabalhar. Vocês fazem eu trabalhar demais nessa casa, preciso descansar um pouquinho. Ai, minhas mãos tão doendo muito. Eu tenho que lavar roupa, limpar a casa, tudo na mão, as roupas pra dobrar e lavar e tudo. Tô muito cansada. E aí, Vinicius? Você quer que eu faça o que pra você? O que você precisa fazer? Você podia trabalhar um pouco, você e teu filho pra ajudar nos gastos de casa aqui. Daí não precisa eu sair trabalhar na casa dos outros e me matar. Nós só sobrevivemos do que eu ganho. Eu trabalhando na rua, na casa dos outros. E do dinheiro que o meu outro filho que mora lá longe manda pra mim. Como que é, Vinicius? Você tá mandando eu ir trabalhar? Você sabe, mas eu tentei na firma. E me falaram, você não pode mais trabalhar. O médico falou. Então eu tô de boa, né? Pô, você entende? É verdade, Vinicius. Como que o meu pai vai fazer as coisas ali na casa sendo que ele tá machucado? O médico deu atestado pra ele, entendeu? E olha, eu também não posso fazer nada porque eu tô estudando, né? Aí eu tenho que ficar aqui sentadinho. Olha, eu não aguento mais. Daqui um pouco eu não vou conseguir fazer mais nada. E daí nós vamos sobreviver do quê? Como assim, sobreviver do quê? Manda mensagem pro teu outro filho lá, entendeu? Pede pra ele. Ele não é a pessoa que ganha bem, que tá em outra cidade. Liga pro Douglas e fala com ele. E por favor, para de reclamar. Eu mexo no celular e vendo o jogo aqui. Pô, que saco. Para de dobrar essa roupa aí. Quer saber, Vinicius? Pega essa roupa e vai dobrar lá no quarto. Pô, o dia inteiro de pé aí sem fazer nada. Não tá incomodando ainda. Ai, eu tô muito cansada. Eu não mereço isso. O que é essa carta aqui? Ordem de despejo. Ai, não acredito nisso. Olha. Filho? Oi, mãe. Como que você tá? Filho? Como é que você tá? Tudo bem? Tô com saudade. Eu tô bem, mãe. Eu tô bem. Mas me diz uma coisa. Conseguiu receber meu dinheiro? Conseguiu terminar a obra da casa aí? Ah, o dinheiro, filho. O dinheiro... Ah, olha o que eu comprei. Deixa eu te achar aqui ali. Olha o que eu comprei aqui, ó. É o Douglas. O Douglas, pede mais dinheiro pra ele. Filho? Mãe, me diz uma coisa. Essa voz aí é do meu padrasto? Ele tá aí? Passa o telefone pra ele. Deixa eu falar com ele um pouco. Não, não, filho. Não é ele, não. É a televisão aqui que tá um pouco alta porque eu tô assistindo. Ah, tá, tá. Entendi. Mas tá tudo bem aí? Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar... Daqui, daqui. Fala aqui. E aí, Douglas? Como é que você tá, cara? Tudo bom? Olha, Douglas, aproveitar que você tá ligando. Queria falar que tá tendo uns probleminha aqui, sabe? Financeiro, cara, se você puder ajudar. Então, sabe o meu filho? Meu filho, ele passou na faculdade. Aí tem que comprar os livros, comprar um monte de material. E nós não temos dinheiro. Aquele dinheiro que você mandou pra construção, tá sendo feito. Já tá quase terminando, já. Mas já foi tudo, né? Ah, sim. Então ele passou na faculdade? Se for dinheiro pra estudo, eu tenho pra emprestar, sim. Tá bom, então. Tá bom, então. Fica no aguardo, tá? Manda o dinheiro, hein? Tchau, pega aí. Mãe, mãe, eu tô voltando. Alô, alô. Ah, não, desligou. Olha, Nicê, teu filho vai mandar dinheiro, hein? Esse dinheiro que ele mandar, você não mexe, porque eu vou fazer outra coisa com ele. Jonathan, tem que tomar cuidado, porque uma hora ele vai chegar aqui e vai pegar todas as suas mentiras e daí. Daí eu quero ver. O que? Vai vir nada. Teu filho tá bem lá. Você acha que ele vai vir numa cidade boa, numa capital, pra esse lugar aqui, só pra te ver? Teu filho esqueceu de você, já. É mais fácil ele mandar dinheiro do que ele vir aqui. Meu Deus do céu, gente. Pô, o que que isso é barulheira nessa casa aí? Não é nem meio-dia e já me acordaram. Como que é, David? Reclamando de acordar meio-dia? Você tá uma vergonha nessa cara aí, vai procurar um serviço? Ei, Vanessa, respeita o meu filho, tá? Tem que deixar ele dormir, ele tá em fase de crescimento. Respeitar? Ele chegou de madrugada, bêbado, eu vi, olha que ele chegou aqui. E ele é um sem-vergonha, isso sim. Cala a boca, Vanessa. Você nem é minha mãe, vai ficar me incomodando aí. Vai fazer um café lá, que é melhor. Eu tô com fome. Pô, me acordaram meio-dia. Vanessa, escuta meu filho que ele tá certo, tá? Já é meio-dia, não é nem café mais. Agora é almoço. Quer comer o quê, filho? Feijãozinho? Faz um feijão lá pra nós lá. Jonathan, você não tem vergonha de ficar pedindo mais dinheiro pro meu filho? Gastando ainda com bebida, com coisas que não precisam, com nada? Fica mal com o quê? Se eu puder tirar dinheiro dele, eu vou tirar, tá? Outra, entende? Teu filho tá em outra cidade. Já conheceu outra mulher. Ele não volta mais. A gente já não é mais família dele. Escuta, meu filho nunca esqueceu de mim, nem de vocês. Ele fica mandando dinheiro ainda pra vocês gastarem tudo com besteira. Que dinheiro? Pô, ele manda uma miséria. Não dá pra comprar nada. Fica quieto, David. Ele manda dinheiro sim. Ele manda um bom dinheiro ainda, por sinal. E é pra arrumar a casa aqui. E olha quando ele chegar aqui e ver essa casa nessa situação que tá. Se ele viesse, ele ia falar. Mas como ele não vai vir, então não precisa nem se preocupar, tá? Ele vai voltar sim. Ele vai vir aqui. Eu posto vocês dois, arrumava o serviço e juntava o dinheiro de novo. Porque ele vai ficar muito bravo de chegar aqui e ver a situação que tá. Ele não vai mais voltar nunca, Vanessa. Pô, por favor, né? Filho, eu comprei uma TV nova. Vai lá ver. Pega pra você de presente. Ah, pai. Mentira. Vamos lá ver. Vamos lá. Ela tá aqui, ó. Só instalar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou pôr limite nesses dois? E aí, pessoal? Meu nome é Vanice e essa aqui é a minha história. Gente, estão batendo na porta. Não dá pra abrir lá, não? Ah, não vou atender nada. Vai lá você. Tô mexendo no meu celular aqui. Não tá vendo? Ah, eu também. Eu tô muito ocupado aqui. Tô jogando Free Fire e não posso atender a porta. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer tudo nessa casa aqui até abrir a porta. Já vai. Calma. Meu Deus do céu, filho. Meu Deus, que felicidade. Me dá um abraço. Mãe, voltei pra ficar com a senhora. Tava morrendo de saudade. Meu Deus, filho. Que felicidade. Mas por que não me avisou? Eu tinha preparado uma coisa muito especial pra você. Pois é, mãe. Eu tentei te avisar a hora que a gente tava falando pelo telefone. Mas só que a hora que eu fui falar, você desligou. Aí não deu tempo. Vai, filho. Entra. Vou fazer uma coisa muito especial pra você comer. Vai, entra. Fez aquela polentinha com frango, mãe? Fiz sim, filha. Ô, Douglas. Como é que você tá, cara? Que bom te ver aí. Mas aí, quando é que você vai embora? É, eu vim pra morar aqui. Não vou mais embora, não. Ah, entendi, cara. Mas sim, nós vamos ter que ver a questão dos quartos, né? Porque meu filho tava no teu quarto. Tá, mas e o dinheiro da obra que eu mandei? Eu queria aumentar a casa por quê? Porque eu vim morar pra cá agora, né? Ah, entendi, cara. Entendi. Então, é que na verdade não deu pra terminar a obra. É, pelo que eu tô vendo, vocês nem começaram a obra, né? Já era pra ter terminado, né? O que vocês fizeram com o dinheiro? Ah, deixa isso pra lá. Agora vamos comemorar, né? O Douglas daí chegou de viagem. Vamos comer uma polentinha com frango, que a Ivanice vai fazer. É, David, obrigado aí por me considerar. A gente não é irmão de sangue, mas eu gosto muito de você. E agora vamos comer a polentinha que a mãe fez. É, filho, eu vou lá terminar a polentinha que você quer e guarda tua mochila no meu quarto lá. Tá bom, mãe. Vou guardar lá. Mãe, quero conversar com você um assunto muito sério. Mas fala, filho, o que você quer conversar? O que tá acontecendo? Mãe, eu não preciso estar aqui pra saber que eles estão te tratando mal. Você não tá feliz, né? Olha, filho, aconteceu muita coisa depois que você saiu daqui. Mas por que você não ligou? Por que você não falou pra mim? Eu tô aqui sempre pra te ajudar. Filho, aquele dinheiro que você mandava, eles pegavam tudo pra eles. Eles gastavam com bebida, com festa e comprava coisa só pra eles. Eu nunca vi um real daquele dinheiro. Mas mãe, isso tá errado. Isso não pode ficar desse jeito. Eu vou ir lá falar com eles. Olha, filho, é melhor você nem ir lá conversar com eles. É capaz de eles ficar bravos e bater em você. Mãe, a senhora me criou um homem, não um rato. Eu não tenho medo deles. Eu sei disso, filho. É melhor nós evitar confusão, né? Vamos pegar nossas coisinhas e vamos achar um canto pra nós. Pode ser, mãe. Mas antes eu quero ir lá falar com eles. Meu Deus do céu. O que será que vai acontecer agora? E aí, Jonathan? Quero conversar com você, mano. De homem pra homem. E aí, Douglas? Tô ocupado agora, cara. Tô jogando. Mas fala aí o que você quer. O negócio é o seguinte. Quero que você e seu filho peguem as coisas de vocês e saem fora da minha casa agora. Saem fora da tua casa, cara? Você volta hoje e quer mandar já? Nós estamos aqui todos esses anos aí que você foi embora. Eu fui embora pra dar uma vida melhor pra minha mãe. E eu mandava dinheiro pra vocês todo mês. Você pode falar o que você quiser, cara. Eu não vou embora dessa casa aqui. Ah, você não vai então, irmão? Quer sair por bem ou por mal você e seu filho? Ei, pai. Eu acho que é melhor a gente ir embora, hein? Não vamos arrumar briga com esse cara aí. Esse cara é estudado e nós orelhas secas. Não sabemos nada. Mas a gente vai pra onde, cara? Não temos casa, não temos nada. Vamos fazer o quê? Olha, então faz o seguinte. Fica aí então. Eu vou arrumar minhas coisas e não vou vazar. Eu não quero brinco com ninguém, tá bom? Ei, David. Volta aí, cara. Aí, bora. Pega o rumo. Seu filho já se ligou. Só falta você aí agora. Seguinte, cara. Eu vou embora, hein, cara. Mas eu vou procurar os meus direitos. Meu Deus do céu, filho. Você não tem medo do que eles podem fazer? Eu não, mãe. O importante é estar com a senhora. Agora dá um abraço aqui. Pessoal, tratem bem suas mães. Se você gostou dessa novelinha, deixa aí no comentário e até a próxima.